Com todas as suas desculpas, fazendo o mínimo, mas pelo menos está se voltando para Deus, está interessado. De modo que Cristo, que está dentro do seu coração, nesse aspecto imanente, Ele vai começar a te dar força espiritual. E daí a alma começa a sentir prazer, ao lembrar o nome de Deus, ao ler a escritura que revela a verdade divina e ao saborear tudo aquilo que vai fazer com que o seu corpo físico, o seu corpo de carne, se purifique pra realizar Deus. Se você não purificar a sua existência, é impossível você ter realização divina. Por isso que mantra, mantra, por que o Hare Krishna é um mantra? Man quer dizer a nossa mente, a nossa atividade mental, os nossos pensamentos. E tra quer dizer aquilo que purifica, aquilo que libera, aquilo que descondiciona. Então quando você está lendo o Vagavangita, isso é um mantra. Quando você está cantando o nome de Deus, é um mantra. Quando você está se associando com devotos elevados, isso é um mantra. Quando você come praçada, isso é o melhor mantra, né? Porque todo mundo geralmente pode escapar do santo nome e da escritura, mas da praçada raramente alguém vai escapar. Então a gente deve praticar a pureza, até mesmo pra cozinhar. E levar esse alimento no qual a pessoa ao consumir, naturalmente ela se purifica e a alma sente desejo de se religar a Deus. E nesse desejo, ele vai começar a cantar e vai começar a ler o conhecimento relativo à suprema personalidade de Deus, que está dentro do nosso coração, esperando só que a gente se volte pra ele. Então muitos são chamados, como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, a encarnação de misericórdia de Krishna teve aqui nesse planeta, é dito que ele já liberou todas as almas. Todas as almas em tese já estão liberadas pela misericórdia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna. A misericórdia de Krishna é maior do que a justiça de Krishna. Então quando Deus veio nesse humor, no humor do amor, porque Chaitanya Mahaprabhu é Krishna vivendo a atitude de Nadharani, que é o serviço devocional, o amor puro, quando Krishna veio nesse sentimento de amor, como Chaitanya Mahaprabhu, não teve jeito. Então toda essa energia de Chaitanya Mahaprabhu já está aqui presente em Karyuga e todo mundo já está liberado. Todo mundo está sendo chamado para voltar para Deus. Todo conhecimento já está evidenciado. O movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu vai, assim, durante 10 mil anos, vai continuar forte. É o tempo até Karyuga entrar e detonar tudo de novo. Então durante 10 mil anos, essa luz, esse oceano de bem-aventurança, como o Sr. Chaitanya fala no primeiro verso dele, está, assim, completamente aberto para todo mundo. Então olha só que benção, que misericórdia. Então, apesar de todo mundo estar sendo chamado, poucos são escolhidos. Nesse sentido que as pessoas podem ter toda erudição, todo conhecimento, mas não se rendem. Nem minimamente. Se render significa que você usa a sua forma humana para fazer esse sacrifício diário de voltar o seu coração para Deus. Não a sua mente. A mente, ela é uma chave do processo ilusório, né? A pessoa fica intelectualizando muito a vida espiritual, a vida divina. Assim, essa pessoa, ela é fraca. Ela tem que dar o coração. Assim como num relacionamento, homem-mulher, pai, mãe, filho. Assim, tem que ter o coração. Para que a relação se desenvolva cada vez mais profundamente. Então, Krishna, ele não quer Deus, né? Ele não quer que você só saiba sobre ele, que ele é assim, que ele é assado e tal. Não, você tem que ter esse sentimento devocional de entrega. Já viu como a mãe se entrega ao filho? Como ela se sacrifica? Como ela até se anula, né? Mas Krishna, ele não quer que a gente se anule por ele. Ele quer simplesmente que a nossa alma, pelo contrário, se estonda, se evidencie cada vez mais. Que nós sejamos instrumentos perfeitos para que Krishna possa se manifestar no nosso coração e levar essa mensagem divina para todo mundo, principalmente o Bhagavad Gita. E, essencialmente, levar o Mahamandra, esse conhecimento dessa vibração sagrada, para que as pessoas possam ter essa facilíssima oportunidade de realizar o divino. Porque a pessoa pode falar assim, mas como é que é isso? É só cantar? Só cantar o nome de Deus? Como é que é isso? Eu vou realizar Deus? Eu vou dizer assim, é... Simples assim. A gente não consegue entender. Mas esse santo nome de Deus é o próprio Deus. Imagina, você não precisa realizar o Deus. Quando você está cantando o santo nome, você já está com Deus. Você já está liberado. A partir do momento que você canta o santo nome, você entra no estado de liberação. Mas, quando você canta de uma forma intelectual ou de uma forma, assim, mecânica, você não consegue sentir o resultado. Você não está sendo escolhido pelo santo nome para que o santo nome, assim, se revele no seu coração. Então, o Cristo não está falando, né? É muito raro uma alma se render a mim. Porque sempre que ela vai a Deus, sempre eu tenho um interesse ou uma conotação, assim, que você procura ter o conhecimento sobre Deus para aparecer no mundo, para as pessoas te dignificarem. Não é uma coisa assim... Quando você se rende a Deus, é você e Deus. E isso é o Bhagavad Gita. Então, Krishna veio simplesmente aqui e se entregou na forma do Bhagavad Gita. Ele se deu na forma do conhecimento e falou, estudem esse conhecimento do Bhagavad Gita. Ele é o manual no qual você vai aprender a me amar, a me entender e a sair desse mundo, a sua alma, e voltar para o reino de luz, para o reino divino. vai e punta, Krishna louca. Porque se isso não acontecer, nós voltaremos de novo a outro corpo material, em algum planeta, em algum universo, e vamos continuar esse processo de insatisfação, de frustração, de nascimento, doença, velhice e morte. A alma, ela não está satisfeita. Por mais bom karma que você tenha, por mais conforto, por mais tudo que você tenha nesse mundo, isso não satisfaz a alma. por isso que a gente vê muita gente rica, com depressão, ou se suicidando, ou morrendo de medo, ou inseguro, contra os ladrões, contra a injustiça. Assim, é sempre, sempre nervoso, nessa realização. Não tem alma, não tem realização. E Krishna está trazendo esse processo muito simples, que é que nós possamos fazer um pouquinho de sacrifício. Voltando a essa história da mãe, você vê a mãe, como é que você sacrifica pelo filho, ela perde noites, o filho está doente, ela está sempre preocupada com o filho. Então Krishna fala, olha, isso aí é só um treinamento para você se sacrificar para mim. Então você tem que pensar, oh, cadê Krishna? Poxa, cadê o meu querido Deus que está mantendo a minha vida, a minha existência, a minha consciência, o meu prazer de existir, né? Então, poxa, que legal, esse Deus maravilhoso está habitando no meu coração. Ele nunca vai me deixar faltar nada. Mas a gente vive como se fosse isolado e que Deus estivesse lá em outro lugar, né? Essa coisa toda. Tem um verso aqui que diz, rei Krishna karuna sindo, dinabondo jagad pate, gopecha gopeka, cantarada, canta namo estutei. Então é um mantra que fala assim, oh, meu querido Krishna, és o amigo dos aflitos e a fonte da criação. És o senhor das gupes e o amante de Ladarani. Ofereço-te minhas respeitosas reverências. minhas strikes . .